Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente inicia o mês com o nosso novo tema. Pois então, né? Hoje eu me sinto à Escola do Sentir, a gente trabalha com temas mensais e o tema desse mês é auto-perdão e a cura para as culpas. Pois é, né? Mesmo que seja uma culpa pequenininha, todos nós temos, né? Aquele arrependimentozinho, aquele excesso de exigência que fala, ai, você poderia ter feito melhor, você poderia ter feito diferente, até questões gigantes. Tem pessoas que paralisam a vida, que desenvolvem depressão por conta de carregar culpas, carregar arrependimentos e a questão, meus queridos, todos nós temos questões como essa, mas a forma como cada um de nós vê a situação e reage perante a situação é o que determina se você vai levar a vida numa boa, aceitando completamente os seus erros, entendendo como que o processo da vida funciona ou se culpando, se punindo, até às vezes paralisar completamente a sua vida e as suas realizações por conta desses sentimentos. Então, esse é o tema aqui no YouTube também, né? Mas a gente vai levar muito mais detalhes e lições lá para a Escola do Sentir, se você ainda não é aluno, é só se inscrever, tem o link aqui embaixo, mas vamos aqui para o papo de hoje, que é muito sério, né? Por que que às vezes a gente não realiza os nossos sonhos? Por que que às vezes a gente tem tanta dificuldade em resolver situações, resolver problemas, passar por cima de questões que às vezes a gente tem muita dificuldade, né? Com relação ao amor, com relação à saúde, com relação aos bens materiais, independente de qual aspecto da sua vida você esteja com dificuldade, para para pensar um pouquinho aí, provavelmente o que está te impedindo de viver as suas realizações são as suas culpas. A necessidade do auto-perdão, ela é fundamental para que a gente vibre no amor, a gente já falou sobre isso, né? Semana passada, se você não viu, veja o vídeo da semana passada, que está muito especial, mas é fundamental, meus queridos, que a gente tenha essa percepção, você tem escolha, né? E ambas são só suas, ninguém pode decidir isso por você, vai de acordo com o seu momento, mas a minha fé aqui, através desse vídeo, é que eu plante pelo menos uma sementinha no seu coração, carrancudo se for o caso, de que você acha que é mesmo necessário se punir, tá bom? A escolha, de novo, é sua, mas eu estou aqui, do fundo do meu coração, querendo plantar essa sementinha em você, para que você compreenda que escolher se punir, se culpar, ficar apegado aí nesse tipo de frequência, vai te deixar onde? Cada vez mais para baixo. Lembra que a gente já conversou aqui em outros vídeos, a vibração da culpa e da vergonha são as frequências menos elevadas. Para quem trabalha com física quântica, a lei da atração, a gente gosta bastante de explicar aí a lei da vida através das frequências, porque é assim que funciona, né? A frequência vibracional da vergonha e da culpa, ela é uma frequência anti-vida, é quando a gente nega a vida. Se você está negando a vida, você está negando a Deus. E quando eu falo Deus, independente de religião, é o universo, é a força que cria e cocria tudo isso junto com a gente. Portanto, se você está numa frequência baixa, como que você vai acessar suas realizações que vibram numa frequência alta? Impossível, né? Então, se você está negando a vida, está negando a fonte criadora de tudo o que é, você não vai cocriar nada mesmo. Então, meus amados, é, de novo, uma questão de escolha. Claro que cada um de nós está num tempo, mas todos nós temos o potencial para despertar e entender. Opa! Eu estava mesmo equivocado com essa história de culpa e punição e arrependimento. Vamos melhorar isso tudo aí, né? Então, meus queridos, o primeiro passo para a gente trabalhar o auto-perdão, para a gente usar aí o antídoto contra a culpa e o arrependimento e essa necessidade de punição, é a gente entender que eu tenho duas opções. Uma é me libertar disso, buscar ajuda, buscar exercícios, o que eu posso fazer, e eu vou fazer isso aqui junto com vocês, tá bom? Vou te dar ferramentas. O que eu posso fazer para me livrar disso, Adriana? Eu entendi, de fato, carregar esse peso não está me levando para cima, está me puxando para baixo. Eu quero me livrar da culpa. Ótimo, essa é uma escolha. A outra escolha é, Adriana, sou sorry, mas você está equivocada. Eu preciso ser punido, eu preciso pagar por todos os meus pecados, então eu vou ficar aqui na sofrência, porque é na sofrência que eu vou pagar. Tá tudo bem. Se é a sua crença, se é o que você acredita, se você está nessa vibe, está tudo bem. É uma escolha sua. Eu não posso te ajudar nesse caso. Então, eu só desejo do fundo do meu coração que rapidinho você se reconecte com a sua essência, que é o amor e não a punição, tá bom? Voltando para a galera que quer se livrar. Então, primeira coisa, meus queridos, é entender que o nosso nível de consciência, ele se desenvolve através dos aprendizados. Então, uma criancinha que está aprendendo a andar, e eu tenho a minha Nina aqui de um ano e dois meses, e ela está nessa, né? Ela já anda desde os 11 meses, mas anda, dá dois passos e se trupica no chão. Ela não tem problema nenhum, ela levanta e continua andando. E é assim que todos os bebês fazem, né? Cada um no seu tempo. Mas é assim que eles fazem. Eles não ficam, ai, meu Deus, eu caí com a minha fraldinha no chão. Ai, que droga, eu sou um bebê imprestável mesmo. É assim que a natureza funciona, gente? Não, né? Então, nós que somos natureza, a gente precisa entender tudo aquilo que a gente fez, que se sente culpado, que se arrependeu e tudo mais, tá bom. De fato, com a consciência de hoje, que foi graças ao erro, que foi graças ao arrependimento, que foi graças ao desenvolvimento da sua consciência, que hoje você consegue olhar para trás e entender que, hum, com tudo que eu aprendi, graças a isso, eu hoje consigo fazer escolhas diferentes. Hoje, não no passado, tá bom? Então, quando a gente olha para um bebezinho que está aprendendo a andar, a gente olha com o quê? Com compaixão. Como que você olha para o seu passado? Adriana, não dá para sentir compaixão. Ah, dá? Ah, dá? Você quer melhorar isso ou não quer? Então, vamos melhorar isso de uma vez por todas, tá bom? O que a gente faz para começar a dissolver a culpa, começar a dissolver todo esse arrependimento? O Ho'oponopono é uma excelente ferramenta. Então, sempre que a culpa vier, sempre que o arrependimento vier, faz o Ho'oponopono para a sensação que você está. Por quê? Porque o Ho'oponopono limpa, ele dissolve, ele transmuta a dor em amor. Então, vai repetindo. Poxa, arrependimento, eu te vejo, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Se tem pessoas envolvidas, faz pensando nas pessoas. Com qual intenção? Simplesmente de limpar, 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 limpar e transmutar essa dor, tá bom? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode escrever, né? Eu passo sempre esse exercício para vocês, porque ele é muito poderoso. Se a culpa ou arrependimento está doendo demais, pega um pedaço de papel, escreve, 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 escreve. Tudo que você está sentindo, desabafa. Não adianta fazer isso no mental, tá, gente? Muita gente fala, Adriana, eu já pensei sobre isso. Pensar não adianta, porque o cérebro repete. Tudo que a gente cria no mental, ele fica repetindo. Você está piorando a situação em vez de solucionar. Então, pega um pedaço de papel, escreve, porque daí o nosso subconsciente entende que você tirou da cabeça e botou no material. E depois que você desabafar, colocar tudo que você está sentindo com relação àquela culpa no papel, você vai rasgar, rasgar, rasgar e jogar no lixo. E finaliza com uma oração, agradecendo por tudo aquilo ter sido resolvido. E você vai ver, quando você começa a escrever, muitas coisas que não estavam no seu consciente, elas se tornam conscientes. Porque o exercício de escrever, ele é extremamente terapêutico e curativo. Não é para daqui a um ano, é para hoje, agora. Se você fizer isso hoje, você vai sentir a cura acontecendo hoje, tá bom? E para finalizar, a última ferramenta que eu sugiro é o floral de ba-pine. A essência pine é a essência da culpa. É para aquela sensação de que o tempo todo a gente está se corrigindo. O tempo todo a gente está, mas eu deveria ter feito melhor. Eu deveria ter feito diferente. Eu deveria, eu deveria, eu deveria. E aquela dor só piora, né? Então, meus queridos, o floral de ba-pine é uma delícia. Quatro gotinhas, quatro vezes ao dia, até você sentir que isso se dissolveu. Claro que a gente pode associar outras essências de acordo com o seu caso. Pode ser um trauma, pode ser questão de baixa autoestima, pode ser o perfeccionismo. Para cada um desses itens, existe uma essência floral que pode ser associada, sim, ao pine. Lá no meu site eu explico tudo isso. Tá lá, gente. Pronto, de graça, para vocês irem lá, lerem todas as essências, lerem como que faz o floral, como que eu tomo. Tá tudo explicadinho para vocês. Hoje eu me sinto.com. Tem o link aqui embaixo, nesse vídeo, para você ir lá dar uma estudada e fazer o seu floral. Porque, gente, dá para facilitar tanto a vida, né? Portanto, meus amados, de novo, você tem duas opções. Você pode continuar apegado à culpa achando que você precisa ser punido. Mas não reclame que a lei da atração não funciona. Ela funciona. Você está atraindo coisa ruim porque você está apegado ao ruim dentro de você. Equivocado sobre a sua verdadeira essência. Tá bom? Se você está no time aqui da gente que vai se liberar de todas as culpas, faz o oponopono, faz a escrita, use os florais e tome consciência. É um passo de cada vez. Pode ser que hoje você já vire uma baita chavinha. Pode ser que leve um tempo e está tudo bem. Cada um faz isso no seu ritmo. O importante é você estar disposto a se limpar de todas essas dores que você não precisa carregar com você. E quando a gente limpa, a gente eleva. É igual, né? Se está lá um negócio pesado, a lei da gravidade puxa para baixo. Se está vazio, está leve. É igual um balãozinho que vai subindo, subindo, subindo. E ele vai rapidinho de encontro com as frequências mais elevadas de amor e gratidão. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Espero do fundo do meu coração que você vibre na sua essência verdadeira para assim cocriar tudo o que você deseja. Combinado? Então é isso, meus queridos. Dá um joinha aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E eu te espero no Hoje Eu Me Sinto, eu te espero na Escola do Sentir, que lá está recheado de cursos, materiais e as lições semanais do tema do mês, que é o auto-perdão e a cura da culpa. Que hoje, claro, foi uma amostra que no YouTube não dá, né? Para eu fazer vídeos de 200 mil minutos. Então, lá na Escola do Sentir, que é a nossa casa da família Hoje Eu Me Sinto, lá você pode acessar as lições do mês, que são todas sobre esse tema. E semanalmente tem uma liçãozinha para você. Já tem uma lição à sua espera lá. Combinado? Um super beijo. Eu te espero. Tchau, tchau.